Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção insoras para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Atenção insoras para o top de 5 segundos. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham a partir deste momento ou que já estão acompanhando a programação da nossa TV Nordestina. São 19 horas e 30 minutos pontualmente. Lembra que a gente marcou que começaria impreterivelmente às 19h30? Pois bem, em respeito a você, nós estamos chegando para mais uma noite da Festa Nordestina que começou na última segunda-feira. Quem não lembra? Combilio de Campina e outras grandes atrações passaram por aqui. A live dos artistas. Os estúdios Abílio José abriu as portas para os artistas de Campina Grande e de toda a região. Por aqui passarão mais outros artistas que não estão cantando, que não estão tocando, que não estão fazendo shows, mas que precisam mostrar o seu talento e que precisam também entrar neste clima de ajuda. Neste momento tão difícil para todos nós brasileiros e para todos os humanos. É na noite de sexta-feira e alguém me perguntava hoje, logo cedo, hoje é especial? E eu respondia, especial já foram todos os dias, mas hoje é diferente, porque nós estamos trazendo o que existe de mais autêntico, de mais puro, da cultura nordestina. Senhoras e senhores, a partir de agora, trago para vocês, direto dos estúdios da TV Nordestina em Campina Grande, a live de Luizinho Calisto. Com vocês! Tchau, tchau! E aí 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 Boa noite a todos Prazer enorme estar aqui tocando para vocês ao vivo Eu abraço aqui a todos, 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 todos de um modo geral Pessoas de todos os estados do Brasil E pessoas de fora do Brasil, principalmente da Europa, onde eu tenho muitos amigos Espalhados por aí Um abraço a todos, abraçando a todos aqui em forma de música Agora, assim que eu cheguei aqui, eu ouvi falar que tem alguns recados aí Pra mim, recados e sugestões, né? E eu queria que rodasse, aí eu queria ver e ouvir Pode ser? Então, manda Olá amigos, eu estou aqui pra convidar a todos Pra assistir a live de Luiz em Calixto Luiz em Calixto, que é um dos maiores tocadores de oito baixos desse país E eu tive a felicidade de tocar junto com ele No seu primeiro disco Seu amigo Virginaro aqui deseja a você muita felicidade Que você toque muito E quando passar essa confusão, a gente vai fazer ainda muito forró junto, com certeza Aí só fica faltando o Zé Calixto Pra completar o trio no forró Boa sorte, meu velho Olá gente, eu sou a Anastácia E eu estou aqui pra abraçar o meu querido amigo O grande sanfoneiro, professor Luizinho Calixto Por esta atitude tão maravilhosa Apesar da gente estar vivendo uma pandemia muito triste Mas eu tenho certeza que logo logo isso vai passar E a gente vai poder se encontrar Pra gente comemorar as nossas forrosadas e os nossos encontros Um beijo grande Fé em Deus, fé em Deus E olha, Luizinho Calixto É um cheiro pra você Mas não tem nada que diga Mas prazer de você ver e ouvir dois amigos, assim, especiais Genaro dispensa comentários Eu conheci Genaro aqui em Campina Grande em 1974 É o novo E a Anastácia Eu conheci aqui também No mesmo ano Quando o Dominguinhos veio fazer um show aqui Com o Quinteto Violado E a Anastácia estava também participando E conheci os dois E graças a Deus Deus me concede Essa graça de ser amigo deles Que coisa boa E ainda tem mais gente? Então vamos tocar No próximo bloco A gente mostra mais algumas pessoas aí Vamos nós Vamos satiar A Anastácia A Anastácia A Anastácia A Anastácia Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 amigo de Luizinho Calixto e hoje Luizinho desenvolve um projeto maravilhoso, faz parte de um projeto cultural da Universidade Estadual da Paraíba, ensinando oito baixos em toda a nossa região, a partir de Campina Grande e deixando um resultado fenomenal, plantada uma semente fenomenal aqui no solo paraibano, ensinando oito baixos. Mas acima de tudo eu quero muito bem a Luizinho porque é um ser humano fenomenal e eu só queria pedir, se der tempo, você cantar isso aqui, ó. Antigamente era ovo de codorna, de borna catuaba que levantava o astral, o rei já disse que para um cavalo velho, capinou ver o remédio, coisa muito natural. Vai Luizinho, grande figura, um abraço meu amigo. Rapaz, vocês estão mexendo comigo emocionalmente, viu? Porque Cezinha é um dos amigos que tenho já desde quando Cezinha tinha 15 anos. Mestrinho, eu conheci através do Cezinha, lá no Recife, numa farra, lá e começamos a tocar e juntamos os três tocando. Foi assim, uma coisa, foi lindo, lindo, lindo. E o Rangel, somos amigos. Eu acho que há uns 300 anos atrás, desde que o Rangel estudava e trabalhava lá em Fortaleza, e ele gostava muito, nos finais de semana, ele ia lá para casa. Na época, eu gostava de tomar uma, e a gente ficava lá em casa, beliscando, umazinha, e tocando e compondo. Foi assim que nasceu essa música que ele está cantando, que eu estou na parceria, e gravei essa música também. Que coisa boa, eu fico muito feliz, estou aqui, estou emocionado com o depoimento desses amigos aí. rapaz, e vamos, vamos de música, né? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Música 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 Esse é Luizinho Calisto, a live de Luizinho aqui nos estúdios da TV Nordestina. Eu digo para você que nós temos mais de 300 pessoas pedindo música. Você não tem ideia, mas deixa eu fazer registros, vou trazer mais gente também que vai participar, o senhor vai se emocionar, tá? Para o presentão aí da TV Nordestina, dizer para as pessoas que o nosso projeto é esse em Campina Grande, em parceria com a Brisa Net, para trazer coisas boas para vocês através da televisão. Nós estamos precisando, fala sério, estamos precisando sim de coisas boas, assim como Luizinho Calisto e muitos que estão passando aqui nesta live da TV Nordestina. A gente abre os estúdios da TV Nordestina para fazer, para trazer a participação de todos os artistas. Deixa eu aproveitar também e mandar um abraço lá para o Ceará, para a cidade de Pereiro. Meu irmão Vasconcelos está nos assistindo, apaixonado por cultura, louco por repentista, louco por sanfona, por oito baixos. Grande abraço Vasconcelos, que é o diretor de marketing da Brisa Net. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de vocês todos aí no Ceará, na cidade de Pereiro, terra da Brisa Net. Agradecer aos patrocinadores que estão, todos eles que estão dando a força para a live, para que seja realizar as lives dos artistas, todos os dias aqui no nosso estúdio. Muito obrigado ao Shopping Motel. Luizinho, você sabia que o Shopping Motel agora está mandando entregar em casa, através do 981-8649-40. Você já pensou, o Shopping Motel, que é tradicional em Campina Grande, você pode ligar. Estou sabendo agora. 981-8649-40, mas espera aí que eu vou te explicar o que é que o Shopping Motel está mandando entregar na sua casa. Para o conforto do celular, para você desfrutar de pratos executivos, lanches, sobremesas e bebidas com o mesmo requinte e padrão de qualidade do Shopping Motel. Das 11h às 22h, ligue 981-8649-40. Se você também quiser dar uma chegadinha lá no Shopping Motel, o Shopping Motel funciona diariamente. Vai lá, vai curtir uma balada a dois, um encontro especial, tomar aquele drink e relaxar. Shopping Motel, faça a sua reserva. Está funcionando sim, com padrões de limpeza e higiene, conforme orientações dos órgãos de saúde. Ligue 3331-3736. Abraço a todo o pessoal do Shopping Motel. Matuta! Alô, galera da Matuta. Boa noite, Matuta. A gente não faz apenas cachaça, é muito mais que isso. Também a gente recebe o apoio, o carinho do Suspiro Dona Ceia. Suspiros artesanais fabricados com ingredientes da melhor qualidade e feitos com carinho para toda a sua família. Quer fazer encomenda? Olha, você pode ligar para o 98815-8310. 98815-8310. Leal K. Na Avenida Canal, em Campina Grande, Alô Marconi e toda a equipe. Esse período de pandemia e dificuldade financeira, você tem um carro, quer refinanciar seu carro, é muito fácil. É só você entrar em contato com a equipe da Leal K. Ou dar uma chegadinha, fica ali na Avenida Canal. Aqui em Campina Grande, Leal K. Tem seminovos de qualidade. Deixa eu abraçar. Quem está te assistindo agora é Tadeu, da JTP. Gente boa demais. É um cara que tem dado muito incentivo à nossa cultura, dado muito incentivo aos artistas. Tadeu, muito obrigado também pelo carinho a toda a equipe da JTP, agência de publicidade. 35 anos sempre apoiando os eventos culturais da cidade. Ao lado também da equipe da Vitrine Outdoor, que é uma empresa de Campina Grande com mais de 100 placas e impressão digital com qualidade para você fazer suas campanhas. Vitrine Outdoor, juntamente com a OESP Engenharia Construindo Sonhos. Uma das maiores construtoras do Brasil está em Campina Grande. Um abraço, meu irmão, Mari Clécio. Está só começando, Luizinho, uma emoção tomando conta. Eu vou trazer mais alguns amigos seus que, quando souberam que você ia fazer a live aqui na TV Nordestina, disseram, ah, a gente tem que participar. Como é que eu faço? É muito fácil. Assiste a live e manda o zap para a gente. E nós vamos ver, porque tem mais amigos seus aí. Solta aí, Léo. Olá, Sr. Luiz. Daqui Luiz Pinheiro, de Portugal, a acompanhar esta sua live maravilhosa. Olá para si, para toda a gente que está a acompanhar. Muito obrigado por partilhar a sua sabedoria com todos nós. Olha, e tenho um pedido para si. Eu gostava que tocasse a espinha de bacalhau. É possível? Um abraço. E aí, meu amigo Luizinho Calixto, tudo bom? Olha aqui, estou ao lado da sua obra de arte, uma pintura da igreja da minha cidade, Piancó, que foi um presente do meu amigo Luizinho. Não sei se vocês sabem, o Luizinho também é um artista plástico, ele faz de tudo, inclusive essa bela obra de arte. Uma música, uma música que eu adoro quando o Luizinho executa a nossa fona, que é o Mocentinho de Luiz Gonzaga com Zé Dantas e Gilberto Gil colocou letra, que é em homenagem ao aniversário de Luiz Gonzaga. 13 de dezembro, de 1912. Toca aí para a gente, meu amigo. Abraço grande, viu? Estamos com saudade. Fica bem. Pois é, pediram duas músicas, vocês lembram, né? Então, anota aí na cachola, que a gente vai um pequeno breakzinho, que é o tempo para vocês tomarem uma... Ô Luizinho, ainda toma uma... Água e café. É? É. Parou geral. Faz tempo. Nenhum cheiro? Não. Bom, o cheiro eu sinto, de vez em quando. Tem 13 anos já. 13 anos. A gente, já que você não toma, eu tomo por você. A gente vai tomar matuta rapidíssimo. Manda em brasa na matuta. Volta já, já. Sai ninguém que está muito legal a live de hoje. Luizinho Calixto ao vivo, direto dos estúdios da TV Nordestina. A gente volta já. Eu quero dizer a vocês que se for para a gente mandar alô para quem está pedindo abraços aqui, que a gente vai passar a noite inteira e não vai ter como manter essa maravilha de música com Luizinho Calixto. Então, sintam-se todos abraçados. Os irmãos e Luizinho, as irmãs todas estão mandando abraço para você, Luizinho. Obrigado. Pessoas que estudaram com você, amigos seus todos. Noaldo lá em João Pessoa, Adalberto Alves. Obrigado. Enfim, a gente não vai porque é uma relação imensa e a gente perde tempo fazendo isso. Tá, pessoal? É o seguinte. Mais uma vez, agradecer a Matuta, Suspiro, Zona Séia, Leal K, Shopping Motel, JTP, OSP Engenharia e Vitrine Outdoor pela parceria com a gente. Atenção. Em junho, tem novidades na TV Nordestina. Adriano Aquino, boa noite. Obrigado pela audiência. Luizinho, você comanda. A festa é sua, a live é sua. Vamos lá. Então, vamos embora. Pessoal lá de Portugal que te mandou um abraço também, né? Luiz Pinheiro. Pode ficar à vontade. Luiz Pinheiro é um grande instrumentista lá de Portugal. E Paulo Vanderlei, mora em Fortaleza, mas é paraibano, né? Gente boa. Um abraço para vocês e muito obrigado aí pela participação. E vamos nós aqui. Como Rangel falou, ainda agora eu vou tocar uma música que gravei no novo CD em homenagem a Rangel. O nome da música é Um Tom para Rangel. O nome da música é Um Tom para Rangel. O nome da música é Um Tom para Rangel. O nome da música é Um Tom para Rangel. Bom Tom para Rangel. Se inscreva no canal 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 E hoje em dia eu estou casada Estou na minha casa Mas eu continuo com essa mania É uma forma de eu me sentir um pouco mais perto do senhor E essa daqui tem um valor todo especial É a bandeira do estado da Paraíba Não nasci na Paraíba Mas tenho o maior orgulho do mundo E eu estou morrendo de Deus do seu sangue paraibano correndo nas minhas veias Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Te amo Mandando muita luz, paz, saúde, força A você e a todos os forrozeiros do nordeste do Brasil e do mundo E agora eu vou pedir uma música Vou lhe pedir uma música Música que eu adoro Música da sua autoria Lá em Gurupi Tá certo? Um abraço grande Tchau Cara No início Eu falei com vocês Iriam mexer comigo emocionalmente E realmente mexeram Porque eu jamais esperava Minha filha Entrar em cena Para Me mandar um alô Me mandar um beijo É demais Mas a gente tem que Aguentar A saudade é grande Mas se Deus quiser Logo, logo A gente mata a saudade E o amigo Padre Que é Um grande instrumentista Norte-americano Mas casado com a mineira É brasileiro também E vamos lá Eu vou atender o pedido dele aqui E vamos ver aqui O que é que se faz Saber Música 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 Bom É bom demais Tocar essas músicas E tocar para vocês É melhor ainda Vamos Ainda tem Ainda tem mensagem? Tem Mas pediram Mas rapaz Por que não pediram De outro Por que não pediram De outro peixe Uma sardinhazinha Que é Né É mais de leve E agora Pedem Logo Essas coisas Para Música 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 Amém. 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 tirar da luz aqui, que está dando contra a luz. Isso é um presente, presente de arquivo para o resto da vida. Obrigado, Luizinho. Muito obrigado mesmo por esse presente espetacular. Olha, essa live de Luizinho Calixto, nós abrimos as portas dos estúdios Abílio e José, desde a última segunda-feira, quando trouxemos Bilinho de Campina, muita gente boa que passou por aqui até hoje, Luizinho também chegando, segunda-feira tem mais, sempre às 19h30. Porque a gente viu a necessidade, pessoal, de Campina Grande, trazer seus artistas. Quem tem grana, quem faz grandes lives que a gente vem acompanhando aí, tem oportunidade, ninguém vai entrar em detalhes aqui, mas tem muitos músicos, muitos artistas que estavam sem fazer suas lives, sem apresentar seus shows, todo mundo longe do público, longe das casas e espetáculos. Aí a gente resolveu dar esse presente aos artistas de Campina. Aliás, Luizinho, eu gostaria muito que você dissesse, porque a gente tem um QR Code aqui na tela, deixa eu ver, é dessa mão aqui, aqui, não, é aqui, é assim. É, pronto, aí. A gente tem um QR Code aqui na tela. Esse QR Code, você hoje está fazendo essa campanha para ajudar quem? Por favor, pode ficar à vontade, porque a gente precisa passar para o telespectador também. Olha, é para ajudar os músicos, né? Porque estão em uma situação muito difícil, né? É muito preocupante a situação que o músico se encontra, porque desde, por exemplo, eu comecei a tocar com oito anos de idade e hoje estou aqui, então igual a mim, tem muitos, muitos por aí que começaram assim também e hoje estão a ver navios, né? Parados sem fazer nada devido nessa pandemia. Então, pessoal, não custa nada você ajudar através do QR Code, corte seu celular aqui, ó, está bem pertinho aí, na ponta de sua TV e você vai ajudar, porque essa é a nossa intenção, essa é a nossa intenção, abrir as portas dos estúdios Abílio José em Campina Grande para colocar os artistas na cidade, né? A gente sabe muito bem as dificuldades e eu não quero entrar em detalhes aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Bachim do Amendoim, como é que é o nome dele mesmo, hein? Todo mundo conhece o Bachim do Amendoim e aí ele chega e faz, chega moral, batendo. Pronto, todo mundo conhece o Bachim do Amendoim. A gente também vai estar, a banda, a banda Canabaiana, que vai estar se apresentando quarta-feira, né? Aqui, a live da banda Baiana, da Canabaiana, é para conseguir donativos para o Bachim do Amendoim. Um abraço para ele, toda Campina Grande que toma cachaça nas sextas-feiras, finais de semana, conhece o Bachim do Amendoim, não é não? Ele faz, como é que ele faz? Chega moral. Chega moral, né? É, desse jeito. Abraço, Bachim. Reginaldo Herculano, não acaba com o nome desse, tinha que ser vendedor de amendoim mesmo, viu? Famosíssimo em Campina Grande, beijo grande para ele, Deus abençoe e quarta-feira a live da Canabaiana é para você, viu, Bachim do Amendoim? Pode tirar esse nome aí que ninguém nunca vai lhe chamar com esse nome. Shopping Motel, galera, grátis ao Shopping Motel que agora está fazendo entrega em domicílio, mas calma que eu vou explicar essa entrega em domicílio do Shopping Motel. Você vai desfrutar de pratos executivos, lanches, sobremesas e bebidas com o mesmo requinte e padrão do Shopping Motel. É como se você estivesse lá. Das 11 às 22 horas, você vai ligar para o 981-86-4940. Agora, se você quiser dar uma escapulidazinha para a namorada, a esposa, para passar uma noite bacana no Shopping Motel, o pessoal está funcionando, o Shopping está funcionando normalmente, você liga 3331-3736, pode reservar sim, funcionando normalmente segundo rigorosos padrões de limpeza e higiene, com carinho, com atenção. Shopping Motel é um shopping espetacular aqui de Campina Grande, talvez um dos mais antigos da cidade. Toda cidade conhece o Shopping Motel. Um abraço para vocês todos aí. Ei, eu vou tomar a matuta daqui a pouco. Mostra aqui, moza, por favor, enquanto eu mando um abraço para o pessoal da matuta. Olha, cadê o copinho? O meu copinho está aqui, olha só, que maravilha, já separei, deixa eu ver aqui, não vai entrar não. Depois eu coloco. É, na hora que a gente quer, não entra. Matuta, a gente não faz só cachaça, é muito mais que isso, cada dose tem a pureza de uma receita que conquista. Léo, se você der outra puxada dessa, você derruba o cabo que está na cadeira em casa. Dá uma dor no pescoço, que não é brincadeira. Suspiro Dona Ceia, suspiro os artesanais, fabricados com ingredientes da melhor qualidade, feito com todo carinho para você. Peça, peça agora, faça a sua encomenda no 98815 8310. Lembrar da Leal Car, a Leal Car que fica ali na Avenida Canal e está fazendo o refinanciamento do seu veículo. É muito fácil, você dá uma ligadinha, conversa com o Marconi, com toda a equipe. Você tem um carro, está precisando de grana, não é? Aí você não vai estar pegando grana emprestado com ninguém atrás de agiota. Vai lá na Leal Car que eles financiam, refinanciam até 70% do seu carro. Você continua com o carro, olha só que coisa boa. Dinheiro no bolso e vai pagar suas contas, resolver sua vida. Tá certo? JTP Publicidade, agência de publicidade em Campina Grande, OESP Engenharia e a Vitrine Hotdorm, empresa de Campina com mais de 100 placas espalhadas pela cidade para você anunciar sua marca sem nenhum problema, com impressão digital. Não desbota, se você fizer uma campanha de 15 dias, são 15 dias de campanha na Vitrine Hotdorm em Campina Grande. Eu tenho mais surpresas para Luizinho Caliço, Léo Montanha. Vamos, antes do intervalo, a gente solta duas surpresas para Luizinho, que ele já chorou agora há pouco e até o finalzinho de hoje da live dele, eu sei que ele vai chorar muito mais porque tem muita surpresa para Luizinho Caliço. Gente que mandou mensagem agora à noite, sabendo da sua live e a gente vai ver agora. Solta aí, Léo. Grande Luizinho, tô aqui acompanhando sua live no canal da TV nordestina, tá? Tá lindo demais e aproveitar aqui o incêndio e pedir uma música para você, para você tocar uma música do seu pai, seu de Deus, tocar um forró e gostoso para a gente se dançar daqui, acompanhar daqui e é isso aí. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom e sucesso na sua live, tá bom? Até breve. E aí, meu. Boa noite, pai. Boa noite, pessoal que tá acompanhando a live. Agradecer também à TV nordestina por poder estar proporcionando esse momento aqui para a gente e falar do senhor para mim é muito fácil, né? Porque para mim o senhor é um gênio, né? Então eu me considero o filho de um gênio da música, né? O senhor tá para o folha de oito baixos, o que Dominguinho está para o acordeão, o que o Jimi Hendrix está para a guitarra, então o senhor é um verdadeiro gênio do folha de oito baixos, né? Agora, acima disso, o senhor também é o melhor pai que eu poderia ter. O senhor, a mãe, vocês são os melhores pais que eu poderia ter. E o meu objetivo de vida é ser para um filho meu, uma filha minha, o que vocês são para mim, né? Então fica aqui o meu beijo, o meu abraço para o senhor, o meu cumprimento ao público e eu vou pedir para o senhor tocar uma música. Eu acho que nessa eu vou pegar o senhor de surpresa. queria pedir para o senhor tocar Bossa 9 em oito baixos do Tio Zé Calixto. Beijão, boa noite, pessoal. Vamos curtir a live. Luizinho, esse cabo é seu filho. É. É. Olha, pedido de filho, o cara não deixa para o segundo tempo, não. A gente vai fazer um intervalo agora, que a gente está fazendo sempre depois dessas participações minhas aqui, mas eu vou dizer uma coisa a você. se você está emocionado, já vi que você já chorou muito, toque a música que o seu filho pediu. Simbora. Vou tentar. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Matuta Se inscreva no canal Se inscreva no canal É só... E agradecer... Felipe que não... E... 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 E...